Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC de 2, 5 e 6. Vamos calcular o menor número natural que é simultaneamente um múltiplo de 2, de 5 e também de 6. Para tanto, utilizaremos o algoritmo da fatoração simultânea. Escrevemos os números 2, 5 e 6 usando vírgulas para separá-los. Colocamos um traço vertical após o 6. Em seguida, vamos testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais, 2, 3, 5, 7. Começamos com 2. Algum desses números é divisível por 2? Sim, professor. O 2 e o 6 são divisíveis por 2. Ótimo! Então escrevemos o 2 na coluna da direita. Como 2 dividido por 2 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 2. Como 5 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Como 6 dividido por 2 é igual a 3, escrevemos 3 abaixo do 6. Olhamos agora para os números 1, 5 e 3. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. O próximo número primo é o 3. Algum deles é divisível por 3? Você vai dizer sim, o 3 é divisível por 3. Então escrevemos o 3 na coluna da direita. Ótimo! Como 1 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Como 5 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Como 3 dividido por 3 é igual a 1, se você tiver 3 carrinhos para dividir para 3 crianças, cada uma fica com um carrinho, escrevemos 1 abaixo do 3. Olhamos agora para os números 1, 5 e 1. Nenhum deles é divisível por 2, nem por 3. O próximo número primo é o 5. E 5 é divisível por 5. Muito bem! Escrevemos o 5 na coluna da direita. Como 1 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. Como 5 dividido por 5 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 5. Novamente, como 1 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. Essa parte acabou, pois no pé de cada coluna da esquerda aparece o número 1. E 1 não é divisível por nenhum número primo natural. Para concluir, basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 3, 6. Guarde o 6 na memória. 6 vezes 5, 30. Pronto! O menor múltiplo comum de 2, 5 e 6 é 30. Veja que 30 é mesmo um múltiplo de 2, pois 30 é igual a 2 vezes 15. Veja que 30 é mesmo um múltiplo de 5. De fato, 30 é igual a 5 vezes 6. E 30 é mesmo um múltiplo de 6. De fato, 30 é igual a 6 vezes 5. Mais do que isso, o número 30 é o menor número natural que é um múltiplo de 2, de 5 e de 6 simultaneamente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!